Brilha mais que diamante, que uma estrela no céu Fez do meu coração, da caça de papel Ela provoca em mim, a mais louca sensação Se eu tento segurar, ela escapa da minha mão É danada essa menina, seu bumbum me alucina Faz a mente pirar Fui ficar cara a cara, vacilei na balada Ela me fechou em 3, 2, 1 Aí já era, cê sabe, né? Tum, 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 tum Descendo lentamente, ela é número um Tum, 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 tum Shortinho bolado, bumbum empinado, ela mata qualquer um Tum, 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 tum Descendo lentamente, ela é número um Tum, 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 tum Shortinho bolado, bumbum empinado, ela mata qualquer um Brilha mais que diamante, que uma estrela no céu Fez do meu coração, la casa de papel Ela provoca em mim, a mais louca sensação Se eu tento segurar, ela escapa da minha mão É danada essa menina, seu bumbum me alucina Faz a mente pirar Fui ficar cara a cara, vacilei na balada Ela me fechou em 3, 2, 1 Vem, papai, vem Tum, 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 Ela mata qualquer um Ela mata qualquer um